A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia comemora 120 anos no próximo mês de setembro. Para medir o pulso à associação em ano de aniversário redondo, entrevistamos o seu presidente, Francisco Claro de Oliveira. Francisco, qual tem sido o seu maior desafio à frente da ACIGAIA? Bem, sinceramente, o maior desafio tem sido em tentar cativar os comerciantes que existem neste Conselho para serem nossos associados. Isto por uma razão simples. Efetivamente, dos cerca de 10 a 12 mil estabelecimentos comerciais, apenas 10%, 1.200 comerciantes são nossos associados. Ora bem, é difícil sobreviver com 1.200 associados no universo de 10 a 12 mil. A que é que isso se deve? Deve-se, sobretudo, ao licenciamento zero. Antes do licenciamento zero, todo e qualquer indivíduo que quisesse estabelecer-se neste Conselho, com o seu comércio, com uma loja, com outra vestida ou sapataria, era obrigada a vir à Associação levantar um parecer, parecer esse que normalmente era positivo, naturalmente. Era obrigada a deslocar-se à Associação apenas para levantar o parecer, para juntar a uma outra documentação que seria entregue na Câmara Municipal. Entretanto, essa obrigatoriedade deixou de existir, deixou de existir e então as pessoas, como não são obrigadas a deslocarem-se à Associação, simplesmente desconhecem ou dizem desconhecer e daí esta perca de associados, porque apesar de não serem obrigados a pertencer à Associação, naturalmente não são, nós tínhamos a oportunidade de dizer-nos o que fazemos e o que lhes facilitamos a vida em termos de licenciamentos, em termos de precauções, em termos de autoridade tributária, enfim, isso deixou de ser possível e com essa explicação, normalmente as pessoas ficavam associadas. Ah, ainda bem, ainda bem que eu encontro aqui um parceiro que não vai resolver estes problemas. A partir do licenciamento zero, não. Simplesmente enviam uma comunicação, quem dá direito, dizendo que nós vamos abrir o café, o restaurante, o pronto a vestir e pronto, está feito, abre a porta. Depois vêm os problemas. E é nessa altura que procuram a CIGAI? E é nessa altura que alguém lhes diz, olha, existe uma Associação dos Comerciantes, vai lá que eles resolvem o problema com certeza. É verdade, então vão aparecendo, mas nessa altura o que é que acontece? Já vêm com tantos nós atados na sua vida que é bastante difícil desatá-los. Enfim, depois ficam muito gratos e ficam os nossos associados, naturalmente, mas é um trabalho que, moroso, com todas as vicissitudes daí decorrentes, porque são coimas em cima de coimas, porque basta entrar em uma fiscalização no estabelecimento e reparar que esse estabelecimento não tem a sinalética necessária, ou não tem um extintor, ou não tem um caixão de lixo, ou não tem, enfim, essas coisas, e as coimas são aplicadas, e de que maneira? Então, aquilo que existe para facilitar a vida aos comerciantes e a criação de emprego, veio também transformar-se num grande obstáculo. É um pau com dois gumbos, efetivamente é mais fácil estabelecerem-se, mas depois as coimas, as vicissitudes que encontram pela frente, são bem maiores daquelas que encontrariam se antecipadamente tivessem vindo à Associação, onde teriam a oportunidade de serem esclarecidos da forma de estar no comércio. E a CIGAIA tem via verde para resolver esses assuntos? Sem dúvida que sim. Nós estamos cá com um bom aspecto há 120 anos, e naturalmente estamos cá para mais 120, e o contato que temos com todas as instituições é de uma maneira suficiente, porque é o nosso dia-a-dia, portanto a via verde é uma constante e uma naturalidade. Hoje, como há 120 anos, a CIGAIA continua a ter como objetivo promover os interesses dos comerciantes e dos pequenos industriais? Sem dúvida, sem dúvida, porque sobretudo os pequenos comerciantes e os pequenos industriais, porque as médias empresas têm uma pessoa orgânica naturalmente e o seu staff que funciona, é lógico, sim. Os pequenos e microempresas não têm. As microempresas, o empresário, o chamado patrão, intertém-se a trabalhar e a produzir, aliás, e vai esquecendo as suas obrigações em termos fiscais. E aí é que nós entramos, somos um grande apoio para eles, porque eles podem trabalhar à vontade, podem desenvolver a sua empresa à vontade, que tem na retaguarda alguém que lhes trata do aspecto fiscal, sobretudo do aspecto fiscal. No site da CIGAIA percebimos que têm associados a trabalhar fora do concelho gaiense. O que é que leva as pessoas a procurar a CIGAIA, não sendo propriamente do concelho? Um pequeno exemplo, e começar outros. Por exemplo, nós tínhamos aqui um parceleiro em Gaia que fabricava um excelente pão de ló, tipo alvar. Desde que foi considerada um pão de ló, com património, e só poderá ser feito em um alvar, ele obrigou-se a deslocar-se para o alvar. Mas como já era o nosso associado e como estava, e está bem assessorado, ele quis continuar o nosso associado. E depois passou a palavra aos seus colegas em um alvar e foi a dizer, ah, eles estão numa associação que... e eles vêm cá ter. Outros são no Algarve e são cá associados. Outros são aqui ao lado do Porto e são cá associados. Outros em Gondomar e são cá associados. Portanto, é passa-palavra. E as vantagens e privilégios são exatamente os mesmos? Os mesmos, exatamente os mesmos. Francisco, as atividades da CIGAIA não se limitam a beneficiar apenas os associados. De que forma dinamizam a vossa atividade económica, pensando sempre no interesse geral do concelho? Nós temos alguns projetos e naturalmente nós, sozinhos, não podemos levar avante. Então temos um grande parceiro, que é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, sem dúvida, tem-nos apoiado. E devo dizer-vos que esta Câmara, mais do que qualquer outra, tem-nos apoiado e é fundamental o apoio. Por exemplo, iluminações de Natal é uma iniciativa nossa, que foi durante muitos anos. Depois, passo a expressão, no reinado anterior, isso deixou de ser assim. Enfim, não quero pronunciar sobre o que aconteceu. Mas nós voltamos este ano, com o novo Presidente, a propor-nos as iluminações de Natalícias, que é uma forma de fixar as pessoas no concelho e trazer também outras de fora. Para apoiar o comércio local, não é? Para assim podermos desenvolver e apoiar o comércio local. E, com certeza, a Câmara achou muitíssimo bem, o Sr. Presidente, e disse Pois, acho ótimo, vamos fazer isso. E fez-se mais do que aquilo que nós pensávamos, inclusive, do que tínhamos proposto. Porque o Sr. Presidente também fez questão, por exemplo, aquela bola em frente, na via, ao pé da Câmara Municipal, chamada Vila Natal. Aqui foi viral. Escreveram-me de Moçambique e de Angola e do Brasil. Mas que espetáculo, o que é que vocês fizeram aí? Portanto, isto é bom. E os comerciantes que, inicialmente, porque não estavam habituados, tinham alguma relutância em colaborar, até porque nós pedíamos uma colaboração, porque, ao fim e ao cabo, os primeiros beneficiados eram eles, era o comércio. E alguns, ah, mas de certeza, vocês vão fazer, nos anos anteriores nada se fez e tal. E depois ficaram maravilhados. Não, assim está bem, sim, vale a pena. E, mesmo assim, conseguimos reunir um valor que depois oferecemos a uma instituição de solidariedade aqui em Gaia. Bem, isto para dizer que, efetivamente, o que estava, o que era quase uma interrogação, uma incógnita, ah, não sei se vale a pena. Não, vocês ficavam, toda a gente ficou agradada, inclusive nós, a associação, o público que nos visitava, os comerciantes e, naturalmente, que a Câmara Municipal também. Acho que foi mesmo muito bom, esta iniciativa foi muito boa. Com essa temos outras, como o concurso de montas do Natal, queremos fazer também o concurso de gastronomia, mas isto é possível com o apoio da Câmara Municipal, porque envolve custos, naturalmente. Exato. E, portanto, nós consideramos a Câmara Municipal um grande parceiro, porque nos ajuda a pôr em prática aquilo que entendemos, ambos, que é bom, que é bom para o Conselho, para o desenvolvimento do Conselho. Depois da época natalícia fechada, o feedback que tiveram relativamente às vendas foi melhor do que nos anos anteriores? Sim, foi melhor, porque as pessoas vinham ver as iluminações, vinham ver a vila do Pai Natal, traziam as crianças para fazerem fotografia, vinham fazer fotografia junto da bola e iam lanchar à confetaria de lado, aproveitavam que faziam uma compra ou outra nos estabelecimentos, portanto, foi bom, o resultado foi positivo, é esse feedback que temos. Como é que vive uma associação destas, que não tem fins lucrativos? Vivemos, única e simplesmente, da cotização dos associados. Uma cota mínima de 7,5 euros por mês, com uma joia de 15 euros inicial. E é com isso que nós sobrevivemos, um ou outro serviço que vamos prestando, mais específico, que num gabinete qualquer cobrariam 100, 150 euros, aqui cobramos 20 ou 30, é simbólico, mesmo, e das candidaturas que fazemos para a criação do próprio emprego. Outro apoio que damos, por exemplo, muitos desempregados que estão inscritos no Instituto de Emprego e Informação Profissional, quando perdem o seu emprego por encerramento das empresas, novamente inscrevem-se no Instituto. E depois têm um apoio para aquele que quiser criar o próprio emprego. Um apoio esse que é preciso fazer uma candidatura, recebem, além disso, também o fundo de desemprego, o subsídio de desemprego de uma vez só, para o ajudar a instalar-se, e mais umas benesses. Mas é preciso fazer um estudo económico, uma candidatura, e vem a associação. O Instituto de Emprego envia os meus para a associação, e nós aqui dobramos gratuitamente esse estudo económico, essa candidatura. Há uma verba que vem já específica para pagar a candidatura, o estudo económico, e é com essa verba que ficamos, porque ela é também destinada a nós, mas nós não cobrámos nada a suplementar. E já tivemos problemas com isso, porque chegam aqui algumas pessoas, dizem que gostariam de fazer uma candidatura, que foi indicada, viram à associação, nós iniciamos a candidatura, e ao fim de dois meses, por exemplo, enquanto vem e não vem, olha, afinal de contas resolvi e não quero, não quero seguir com isso. Demos aí um trabalho aos nossos técnicos, temos técnicos economistas, que elaboraram um processo, e depois ao fim de dois meses e meio, olha, não quero. Foi um trabalho deitar de fora, não é? Ora, esses são os problemas de, às vezes, não cobrarmos nada, mas temos que encontrar uma solução, que seja um pequeno adiantamento, permiso para a pessoa pensar duas vezes antes de nos avisar do trabalho, não é? Tínhamos também junto do Instituto de Emprego, de formação profissional, duas psicólogas que faziam uma triagem, porque não basta querer ser, tem que ter, tem que ter a potência para isso, tem que ter, tem que ter, como direi? Formação? Não bem uma formação, mas uma intuição que o leva a ser empresário, porque, às vezes, a formação também não funciona. Falava em vocação. Em vocação, sim, exatamente, uma vocação. E, por isso, nós tínhamos duas psicólogas que conversavam e depois informavam, olha, é melhor esquecer, porque faziam-se, não tem vocação para isto. Ah, mas eu gostava muito. Pois gostava, acredito que sim, mas não tem vocação. Isso faz com que, efetivamente, depois não aconteça o que aconteceu inicialmente, é que abriam os seus estabelecimentos e, ao fim de dois, três, quatro meses, fechavam. E era pior em mim daquilo soneto, porque ficavam com dívidas, não é? Que tinham gasto aquilo que tinham recebido de uma vez só e depois ainda ficavam com dívidas aos funcionários, não é? Portanto, e por isso mesmo nós começamos a filtrar as pessoas que querem fazer, que querem criar a própria empresa. Daquilo que vai chegando à Cigaia, como é que está a saúde das empresas no Conselho? Olha, nós temos um termómetro que nos vai dizendo quem encerra e quem vai se fechando de novo. E devo dizer que neste momento, já há cerca de meio ano, mais de meio ano nesta parte, são mais as empresas que abrem do que aquelas que encerram. Portanto, isto quer dizer que está a florescer. Já passou a crise? É? Já passou a crise? Não digo que tivesse passado, mas que 50% ou 60% sim, já está consumida. Mas têm números, por exemplo, concretos sobre quantas empresas terão fechado como consequência da crise? Têm, mas não sei, neste momento não têm de cor esses números, mas temos tempos nesse termómetro. Gaia foi, a seguir ao Marco de Canaveses, o Conselho do Distrito do Porto que mais reduziu a taxa de desemprego no último ano. A que é que, na sua opinião, isto se deveu? Fundamentalmente, há o espírito, há a confiança que se instalou nas pessoas. Porque, realmente, há uns meses largos, há um ano, dois, ano e meio, esta parte, as pessoas, quando perdeu o seu emprego, caiu num desânimo. Pulei as mãos na cabeça e agora o que é que vou fazer? Não lhes lembrava nada. A partir de determinada altura, o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, nós mesmos, que é a Câmara Municipal, criamos aqui uma triangulação onde incentivávamos as pessoas a criarem a sua própria atividade. E isso fez com que, efetivamente, as pessoas, ao deixarem o Instituto de Emprego, de estarem inscritos, porque criavam a sua própria atividade. E, então, já não viam, olha, como uma desgraça. Enfim, há algo que provoca as suas mazelas, mas há uma oportunidade. E, às vezes, é interessante que, às vezes, é preciso essas situações porque as pessoas põem o seu neurônio a funcionar e têm que fazer qualquer coisa. Mas, Gaia, é um conselho de empreendedores? Sem dúvida, há longos anos. Muitas vezes a crise torna-se o obstáculo que é necessário para que as pessoas se... Sem dúvida, veja, o Conselho de Viral da Gaia, posso dizer que é o único no país onde existe uma diversidade de atividades, não há lá de nenhum. Desde a feitura da agulha, a mini, não sei quanto, até o grande autocarro, a grande máquina de Mitalu, sem dúvida. O que é que é preciso fazer para continuar a baixar a taxa de desemprego no Conselho? Bem, o que é preciso fazer, efetivamente, é continuar a criar a esperança que temos criado naqueles que vão apresentar o seu emprego e convidando também os jovens que emigraram, fazendo-nos ver que, efetivamente, é que agora se criam mais oportunidades porque não só a exportação de bens, mas de tecnologia, é uma coisa que está a acontecer agora. E eu, há dias, tive a oportunidade de estar aí num dos consulados, numa das embaixadas de um país, num certo país, em que fui levar algumas das atividades que temos, não só para exportação, mas exportação de tecnologia, da formação, da mão de obra, eles têm lá e necessitam, agora é de inovar. Então, nós estamos prontos também, nas várias áreas, internacionalizar as empresas, mais com matéria-prima e formação de propriamente no simples venda ou exportação. Exatamente. E isso vem crescendo. Qual é o balanço que faz dos 27 anos à frente da CIGAIA? Um balanço positivo, positivo, porque se não estaria aqui, naturalmente. E também porque gosto disto. Bem, um balanço positivo, quando nós fazemos aquilo que gostamos, é mais fácil. É uma paixão? Sem dúvida. Eu, muito novo, comecei com a atividade empresarial aos meus 18 anos. Depois, por força de serviço militar obrigatório, fui para a Força Aérea, fui para Angola, vi novos horizontes, regressei, fui até o Brasil, outros horizontes me abriram. Falei, não, a minha atividade é esta. E já na Força Aérea, eu ajudei, fui fundador da Associação dos Especialistas da Força Aérea. Portanto, o associativismo é algo que está cá dentro. Uns gostam de jogar as cartas, outros gostam, enfim, de outras coisas. E eu gosto do associativismo. E no próximo ano vão realizar-se eleições. Pois, e naturalmente serei candidato. Serei candidato, naturalmente. Não vou dizer que não, porque, note, também há uma peripécia interessante. O ex-presidente da Câmara, um dia, sim, um dia, não vou dizer que mandou aqui alguém, mas alguém veio cá dizendo que lhe tinham falado, para saber como é que era a candidatura aqui na Associação, gostaria de ser candidato. Isso está bem, com certeza, ou só tem que ser associado, ter um ano e meio de associado, e depois apresentar a sua lista, naturalmente, com outros associados que tenham também ano e meio de atividade e de associado. E, olha, eleições. E qual é o vencimento do presidente? O vencimento é zero. Aqui os diretores não ganham dinheiro. O quê? Zero? Só disto é que me indicam. O homem vinha para aqui para ganhar dinheiro, queria um vencimento chorudo, naturalmente, ou pelo menos, nem chorudo, tampouco. É zero, efetivamente. Antes, pelo contrário, muitas das vezes, as minhas deslocações são na minha viatura. Muitas das compras que faço são no meu bolso. Enfim, não vou levar a ruína de direção para comprarmos aí um histórico, como há pouco aconteceu ali, e vou mandar para ali um histórico. Bem, é preciso gostar do seu ativismo, depois está o meu ativismo. E como eu gosto, naturalmente, de ser a candidata. Há uma grande dose de amor à causa também? Sem dúvida, sem dúvida. Francisco Claro de Oliveira, muito obrigada por esta entrevista. Espero que a CIGAIA continue a atrair a si muitos associados para que consigam também continuar este maravilhoso trabalho que têm feito até aqui. Obrigada. 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 Obrigada.